Olá pessoal, aqui é o TutorSBK e hoje eu vou ensinar a vocês como aumentar a performance dos seus jogos de computador. Você que já costuma jogar jogos no computador e costuma sentir aquelas travadas nos jogos, ou a taxa de frames por segundo nem sempre é a esperada, 30 frames, assim. Esse é o programa ideal para vocês, Game Booster, o link está na descrição do vídeo. Certo, você vai entrar nele e vai aparecer essa tela. Você clica aqui embaixo e configura. Ele já vai deselecionar alguns processos, mas você pode deselecioná-los ou selecioná-los, se você acha que vai ser desnecessário para jogar. Aqui ele vai mostrar a porcentagem de quanto ele é desnecessário para jogar. No caso o meu está tudo zero porque está bugado, antes ele aparecia. Serviços desnecessários, serviços que não são do Windows, que ele acha desnecessários e outros. E aí você vai dar um apply aqui e clica em Start Boost. No caso eu não vou poder dar Start Boost, senão ele vai fechar tudo aqui e ele vai dar besteira. em Tools, você pode ver aqui os drivers, ele analisa os drivers aqui para deixar tudo atualizado, certo? Desfragmentação de disco. E tweaks, ou seja, você vai otimizar tudo, desfragmentar o disco, tomar nos drivers, dar o boost aqui, vai melhorar muito. Acredite, porque eu sei, a taxa de frames do jogo melhorou muito mesmo, antes era 30, consegui chegar em 50, realmente cumpre o que promete o programa, muito bom, recomendo. Obrigado.